A CIDADE NO BRASIL Outra alma romântica. Talvez você possa me ajudar com o meu impasse. O que lhe aflige? Uma bruxa disse que uma ferroada do demônio do zumbido me paralisa o fôlego. Mas quem amo cria abelhas. Não consegue entregar sua carta de amor porque tem abelhas no caminho? Eu poderia levá-la. Se você faria essa gentileza para o Gil, então você deve ser uma alma gêmea. Você também aprecia o Stammy e a pétala? Eu gosto muito de várias coisas. Algo me disse que você entenderia. Eu desenhei o meu amor em palavras nesta carta. Deixe que seu coração romântico guie você. Se eu achar quem você ama, entregarei seus sentimentos. Sei que suas palavras vão me guiar ao que seu coração deseja. Obrigado. Obrigado, forasteira. Eu a chamarei de Luz do Sol, pois você irrompeu em meio às nuvens da minha solidão. A doçura do meu na língua, com perigo de levar uma picada. É como o amor, sempre a chance de sair perdendo. Eu acho que você irrompeu em meio às nuvens da minha solidão. Eu acho que você vai fazer uma espécie de ajuda. Ficou muito. Estrela. Estrela. Qual desses criadores de abelha se encaixa nos poemas do Kyo? Concordaria se dissessem que seu cabelo tem tranças da cor da samambaia? Como é que é? Um admirador seu me pediu para entregar uma carta. Conheço as palavras. Guardei as companheiras desta carta debaixo do travesseiro. Poderei conhecer meu par do secreto. Preciso ir. Eu entreguei a carta. Veremos se Guil encontrou seu par. Apenas a carta. O que é? Apenas a carta. O que é isso? Apenas a carta. Apenas a carta. Guardei suas cartas debaixo do meu travesseiro Para que me dessem sonhos doces como suas palavras Agora vejo que meu amor é doce como as maçãs Minha estrela, é como se meu coração fosse explodir de felicidade Meu amor foi correspondido Agora, me fale mais dos meus cílios e como eles são... Seus cílios, ora, eles são lindos, mas são como uma vela em meio ao brilho de suas mãos Tão quentes e fortes junto às minhas Que ótimo, Guil, tudo de bom para vocês dois